Quem foi que comeu a meia Nutella? Foi você, Josivaldo? Não, senhora, madame. Andy Milson? Foi eu não, dona. Você que é favelado? Eu odeio Nutella. Foi você que comeu esta merda? Não, senhora, madame. Além de perrapada, é mentiroso. Senhora, eu sou crente! Por favor, eu juro que eu não... Traz o saco!